Olá gente, vocês estão acompanhando aí os últimos acontecimentos em relação ao inquérito e a investigação sobre o caso da Marielle. Neste sábado nós completamos 150 dias da morte da Marielle e nenhuma resposta objetiva da Polícia Civil. Então nós estamos aqui cobrando que essas investigações aconteçam, que esse crime não caia na impunidade, que isso não vire mais uma estatística. Não por a Marielle ser mais importante que alguém, mas evidentemente porque esse é um crime contra a democracia, esse é um crime sofisticado, um crime que não foi precedido de ameaça. Então quem matou a Marielle, quem mandou matar, a gente precisa saber qual é a intenção disso, porque senão jornalistas, vereadores, deputados, outras pessoas podem vir a sofrer a mesma coisa. É muito importante a elucitação desse crime e isso precisa fazer com que qualquer suspeita seja investigada. Em nenhum momento, eu nem ninguém do PSOL afirmamos que um grupo ou outro é suspeito, é mais provável ter matado. A gente não faz isso porque a gente não é irresponsável. A gente está acompanhando as investigações na medida do possível, as investigações são fechadas e corretamente fechadas. Agora nós sabemos que existe uma investigação da Polícia Civil que recai sobre deputados do PMDB envolvidos no Lava Jato. Isso não quer dizer que esses deputados cometeram um crime em nenhum momento como esta matéria que saiu hoje do Jornal do Brasil suscita. Freixo diz que MDBistas do Rio teriam tramado o crime. Isso é uma irresponsabilidade jornalística, isso não foi dito, é só ler as matérias e assistir as matérias da televisão. Esta é uma linha de investigação da Polícia Civil. É a Polícia Civil que considera esta uma possibilidade. Nos cabe a pressão da Polícia Civil para que esta linha seja investigada assim como qualquer outra. Se tem uma suspeita que se investigue, não interessa. Se o investigado é mais poderoso, é menos poderoso. O que a gente quer é saber quem matou a Marielle, por que matou. Em nenhum momento a gente está dizendo que quem matou foi a VOC. Isso cabe à Polícia Civil, isso cabe à Delegacia de Homicídios. Nós a nós cabe a pressão, a cobrança republicana, democrática, para que esse caso seja elucidado. Nós não estamos afirmando que ninguém matou, mas estamos sim cobrando que seja quem for, seja descoberto e esse crime seja esclarecido.